A notícia que ontem pegou a todos de surpresa seria a agressão de um homem a duas pessoas, inclusive uma delas veio a óbito. E para explicar a sua ocorrência, nós convidamos aqui o José Luiz, que inclusive é também ex-policial militar e hoje faz parte da Secretaria de Segurança da cidade de Porto Fim. José Luiz, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, José Luiz? Tudo jóia. Bom, queria que você explicasse para a gente então como que foi essa ocorrência, de que forma vocês atenderam aí essa situação, José Luiz? Primeiramente, agradecer a oportunidade de a gente poder estar explicando essa tragédia, infelizmente, que ocorreu em nosso município. Eu encontrava-se na Secretaria de Segurança Municipal, enquanto o meu agente, o Edson, falou que havia várias ligações de que uma pessoa estaria com a barra de ferro, agredindo vários populares e os comerciantes tendo que fechar as portas do comércio e que ele já teria tirado a vida, levado uma vida a óbito. Então, deslocamos até o local, quando chegamos ao local, deparamos com o terceiro sargento Matheus, o qual é comandante do destacamento PM de Porto Firme, e já ferido, com bastante sangue na cabeça. Então, ele passou para mim que o autor, o qual estava em distúrbio psicótico, encontrava-se dentro da ambulância e que esse poderia sair com a ambulância e causar uma maior tragédia. imediato, então, aí eu consegui mobilizar o autor, né, de meios moderados e o senhor Edson, que é o agente patrimonial, juntamente com Cabo Moreira, conseguimos algemá-los e colocá-los dentro da viatura policial militar, encaminhamos para o hospital. No hospital, o autor, ele não estava, né, falando coisa com coisa, inclusive, até me narrando que teria matado um dos seus irmãos. Que o caso também, graças a Deus, não foi verídico. Porém, nós tivemos que usar lá até de lençóis para poder conter ele, né, deixando ele na maca e deslocamos até a rua Bom Destino, aonde, infelizmente, o senhor Sebastião Claudino de Paula já se encontrava em óbito, bem ferido, né, com a massa cefálica já toda acalçada. E o sargento Matheus, né, com os ferimentos leves na cabeça e o senhor Arlindo Maurílio Heleno, né, conhecido como Maurílio, foi encaminhado ao hospital de Viçosa. Mas, graças a Deus, as informações que nós temos é que ele está bem. Zé Luiz, aqui quem está falando é Alain Leal, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Jornal da Montanhesa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito desse agressor. Não precisa citar o nome dele, mas eu queria que o senhor falasse o seguinte, já tem outros relatos de agressões antigas dele ou passadas? Ou essa é a primeira vez que ele tem esse surto e acaba agredindo as pessoas aí em Porto Firme ou em qualquer outro lugar? É, como eu falo para você, eu sou o segundo sargento da PM reformado e eu trabalhei aqui na cidade e município como policial militar há 24 anos e alguns meses. E hoje eu me encontro como secretário municipal de segurança. O que acontece é que ele já teve problemas de estúrbios mentais, inclusive eu já salvei a vida dele no Rio Piranga, no qual ele estava tentando suicidar, eu e o irmão dele, porém com tamanha violência e agressão, não. Já teve outros problemas que nós tivemos que conter, mas não com tamanha agressão. Mas segundo informações de populares, né, o fato ocorreu tudo devido a ele ver um rapaz passar na via pública e esse rapaz, um rapaz assim que, quando era menor de idade, já esteve envolvido em vários casos de furto, então ele, indignado com aquele rapaz do nada por estar com surto psicótico, ele correu atrás desse rapaz. E segundo informação, ele falava que tinha que pegar ele para ele não cometer mais atos na cidade. Só que esse rapaz conseguindo correr dele, aí foi para o bar, né, de uma das vítimas, né, que ficou ferida e correndo por outra rua aqui, chamada Rua Bom Destino, ele não conseguindo pegar esse jovem, ele alvejou o outro senhor que estava na calçada, que veio a obra. É, então o start foi essa situação já antiga desse rapaz que ia passando e ele, né, com certeza, confundiu as épocas aí, né. Mas a Luiz, você tem aí informações das pessoas que estão, que foram atendidas, foram levadas para o hospital, qual o estado de saúde delas, também do policial que foi também ferido aí por esse agressor? O terceiro sargento Matheus, graças a Deus, se encontra bem, entendeu, já está em sua residência, né, e a vítima, né, o senhor Murilo se encontra bem, segundo a informação que eu tenho, já está consciente, né, só acho que vai passar por uma cirurgia facial, devido à pancada forte que ele levou, mas, graças a Deus, tanto o sargento Matheus como o senhor Murilo estão bem. Zé Luiz, como é o trabalho, com a sua vasta experiência aí pela polícia militar e agora como secretário, como vocês vêm trabalhando, porque uma cidade do poste de Porto Firme, tem aí uma secretaria de segurança, isso é muito importante. Como que você, que já foi, aliás, é um policial aposentado, sabe todas as ações, como agir, vem trabalhando aí em parceria com a polícia da cidade? É, a secretaria foi criada tem uns três meses pelo prefeito Renato, e o projeto que a gente tem é de estar sempre em conjunto com a polícia militar, embora é um órgão municipal, visando os patrimônios públicos, mas estamos sempre aí à disposição da polícia militar, e o projeto é que nós conseguimos trazer, né, um olho vivo para o município, trazer uma assistência maior, né, à população de Porto Firme, naquilo que for necessário, devido também hoje a gente passar por, né, o efetivo da polícia militar, né, ele se encontra bem reduzido, então eu acho que criando essa secretaria de segurança no município ajuda muito, né, tanto a população como a força policial militar num caso desse, né, onde que precisa de agir de imediato, mas nós estamos aí para o bom andamento do município, e junto com a polícia militar aí, agindo naquilo que for de nossa competência, né, e o apoio maior polícia militar para o bem-estar da população portofimense. Ô Zé Luiz, o que você, voltando a essa ocorrência, que pegou todos os meios de comunicação de surpresa ontem, né, todos os meios noticiários, inclusive o jornal aí da cidade, mandou um abraço para o Alessandro Faria, fez um trabalho bacana, cedeu a... Folha de Porto Firme. Folha de Porto Firme, justamente. Fez um trabalho excepcional aí, parabéns Alessandro. Vocês, de que forma vocês vêm atuando, e de que forma esse rapaz, o que acontece com esse suspeito agora? É, na verdade, ontem o meu agente foi até a delegacia de Lafayette, devido à comarca de Porto Firme, PTC Lafayette, foi lavado o auto de prisão em flagrante do Routor, embora ele encontre-se hospitalizado em Viçosa, eu não sei o hospital que ele está, então, ele se encontra preso, né, agora à disposição da comarca de Lafayette, e... as providências que a gente vem tomando ao município é, né, visando, nós estamos passando por esse Covid-19, nós temos as portarias municipais, a qual tem que ser vindo cumprida, então nós estamos nessa fiscalização muito ao combate ao Covid-19, aglomerações de pessoas em pavimento público, e disponível para aquilo que a Polícia Militar precisar do nosso amparo e da nossa ajuda. Zé Luiz, muito obrigado, fique sempre à disposição, estamos sempre à sua disposição aqui no Jornal da Montanheza, né, a você, a sua secretaria, né, e também a todos os assuntos aí de Porto Firme. Conte sempre conosco aqui para estarmos aí aqui debatendo ou trazendo informações aí da cidade. Eu agradeço, né, porque é bom a gente estar explanando, e que outros municípios também, né, igual nós temos com a Juri aí, que é o Tenente Aguiar, que vem fazendo um grande serviço lá também com a secretaria dele, e que os outros municípios também se espelham, né, no trabalho que a gente vem fazendo, que a gente quer fazer, para que a gente possa ir, né, através dos municípios, ter um contato, trazer segurança para os municípios. Eu acho que é de bom, e o que vocês também precisar, a gente está aqui à disposição aqui, é só entrar em contato conosco. Muito obrigado, Zé Luiz. Zé Luiz, então, Alan, secretário de Segurança da cidade de Porto Firme. E aí,